Estou ao seu lado No mesmo compasso Vendo a rua aparecer Ela me disse que passou pra ver Se era amor Que nasci aqui Posso morrer Na sua boca E não me arrepender Eu também não sinto Que essa cama é sua Hoje não termina a noite Tenho só mais um segredo pra te contar Falei com o tempo Mas eu sempre sei Não tem mais com o que se perguntar Descansa tua alma na minha paz Me diz O nome desse beijo Que me faz acreditar Que eu sou feliz demais Não sei Onde eu me escondo Quando esse dia nascer Pra te roubar daqui Até o amanhecer Eu vou Escapar do medo de me ver Dançar Apagar a luz e te fazer De cobertor E não me arrepender Eu também não sinto Que essa cama é sua Hoje não termina a noite Tenho só mais um segredo pra te contar Falei com o tempo A noite é a pressão Não tem mais com o que se preocupar Descansa tua alma na minha paz A noite é a pressão Uma cidade inteira Espera Acordada pra te ver Chegar Eu mudo a rota Só pra ficar No céu Que eu vim Dei pra te dar Pra te dar Eu não te peço não Só mais uma noite Pra te perdoar Esculpa a questão Branca Com todos meus segredos Pra te contar Falei com o tempo Pra não se acessar Não tem mais com o que se preocupar Descansa tua alma na minha vida Eu também é você Porque essa cama é sua Hoje não termina o outro De mim eu só mais um segredo Pra te contar Pra te contar Falei com o tempo A noite é a pressão Não tem mais com o que se preocupar Descansa tua alma na minha paz Eu também é você Eu Eu também sou mais uma